A natureza nos revela a cada dia, se faz presente a cada instante, noite e dia. A vida é curta disso, eu sou consciente, sou viajante do tempo, sou um cara valente com os pés no chão. E nessas idas e vindas da terra, sigo os conselhos do meu coração. Olá, meus amigos e minhas amigas do Anjo da Prosa, começando mais um programa. É uma honra enorme ter a sua presença aí, essa audiência maravilhosa, você que nos acompanha toda semana. Um grande abraço à TV UPEU Moarama, também à TV Evangelizar, à TV Unicês do Mar, enfim. Todos os canais que estão com a parceria aqui com a produção do programa Anjo da Prosa. E vale lembrar, principalmente as nossas redes sociais, nosso canal do YouTube, o nosso Instagram e também Facebook. E as demais redes de parceiros e amigos que estão sempre compartilhando. Mas hoje nós estamos aqui num estado de graça por receber amigos, receber esses jovens talentos que realmente estão fazendo a diferença. Aqui, do lado do coração, do meu lado esquerdo, o Eric e o Samuel, vindo lá da cidade de Campo Morão. Grande prazer em ter vocês por aqui hoje. O prazer é nosso, Marcão. Muito obrigado pelo convite. Pra gente é um prazer imenso estar fazendo parte desse programa. Show de bola, né? Falando demais. E aqui esses meninos rodados que são eles, rapaz. Alô, Marcão. Pra arrumar um espaço nessa agenda da trabalho. O Cezinho e o Matheus. Mais rodado que pneu de fretista. É rodado, hein? E aí, os meninos? Bom demais? Bom demais, Marcão. Bom demais estar com vocês aqui. Com os meninos também. Prazer. E vamos bater uma resenha aí, conversar demais, que hoje tem moda pra vocês aí. Ô, Matheus, e como é que tá? Hoje tá mais cantando ou compondo? Ou tá nos dois? Rapaz, hoje, agora a gente não tá tendo muito tempo pra compor, não, graças a Deus. Mas, gente, quando dá um tempinho, a gente senta um pouquinho no hotel ali, o Cezinho, faz umas modas. Quando dá, encontra os amigos, a gente faz outras modas lá também. Quando dá um tempinho, a gente ainda tá botando as taxolas pra funcionar. Com a mesma frequência, mas tá sem nós, moda boa. Bacana. E você que nos acompanha por todo o Brasil, tem aí as suas festas de aniversário de cidade, a região, secretaria de estado, de municípios. Entra em contato aqui com a produção do Rancho da Prosa, porque nós também temos toda a equipe itinerante, como o nosso trabalho nasceu dessa maneira. Viajando pelo Brasil, mostrando essas maravilhas que existem na gastronomia e tanta gente competente. Muitos lugares extraordinários e, realmente, é uma maneira de você nos acompanhar e viajar conosco por essas estradas do Brasil. E também fala dele, porque nós já estivemos aí na Argentina, inclusive, vamos voltar em Correntes, Argentina, em breve, né? Catuete, Paloma, Paraguai, Departamento Carindedinho, um grande abraço a vocês. Nosso muito obrigado pelo carinho pelo qual a gente sempre é recebido. Quero aproveitar e começar esse programa mandando um grande abraço lá pra grande cidade de Ariquemes, Rondônia. E aí, esses meninos, bom demais. Cuiabá, também o pessoal da TBO nos acompanhando. Ei, rapaz, esses meninos é bom demais. Vamos conversar, larga a mão de conversa. O Eric e Samuel, o que a gente começa ouvindo? Ô, Eric, vamos explicar, né, como que começou a dupla. Verdade, né? Como casamento tem sempre, namoro, relacionamento, né? Sempre a esposa, a namorada, tem a data que a gente não pode esquecer. Se esquecer, a mulher larga, né? Ela aperta nós, né? Com certeza, larga mesmo, hein? E a dupla tem que ter uma música, né? Primeira música que a gente cantou junto, hein? Se esquecer, acabou o programa, que agora a dupla tá separando. Outra vez eu chego tarde E te encontro acordada E me olha com desejo Mas não me pergunta nada Trago o cheiro de outro alguém E os sonhos de outra cama Mas me abraça com ternura e jura que me ama Tenho te esquecido tanto Nos lugares onde andei Já dormi em outros braços Em outras bocas acordei Hoje eu voltei pra casa E com minha te encontrei Descobri que eu te amo Quando eu te abracei Hoje eu sei Hoje eu sei Que na rua ninguém me adora Enquanto aqui dentro o amor me devora É aqui que mora a felicidade Hoje eu sei Hoje eu consigo ver o que antes não via O seu encanto, a sua magia E só com você faço amor de verdade Parabéns, você passou no peixe Eu te esqueci no tanto Não vai largar de mim O mais fácil é a mulher largar de mim do que ele agora Agora vai, agora vai Bom, na verdade vocês começaram há quanto tempo? Foi na pandemia também? Isso, a dupla começou bem na pandemia Até menino foi feito nessa época, viu? Porque, rapaz, pensa num trem que deu uma toada diferente pra muita gente Uns acabou e outros apareceram e ressurgiram, né? É verdade Bom demais Mas, ô Cezinha Cezinha e Matheus Vocês, além de tudo A gente sabe que a carreira não é pautada apenas pela boa voz Pela equipe que vocês carregam Mas também pelas composições, né? Sim, sim Muitas parcerias, Fernando Sorocaba E muita gente acontecendo Eu quero aproveitar pra parabenizar vocês pelo trabalho A gente que acompanha sempre E pra mim é uma honra tê-los aqui no Rancho da Prosa O rancho onde não tem tramela Onde tem aberto as portas da oportunidade Pra muita gente Que há 22 anos na estrada Com certeza muitos talentos passaram por aqui Acompanhamos a carreira de toda essa gente Inclusive do próprio Fernando Sorocaba Dos meus irmãos Menotes, né? O César Menote e Fabiano E muita gente Jorge de Matheus E essa galera toda aí Então é uma... A gente fica muito feliz Quando vê que sempre tá vindo Novos talentos Novas canções Novas melodias E uma inspiração extraordinária Então mais uma vez Parabéns por todos vocês aí Por tá nos fazendo essa honra De deixar o programa mais interessante hoje Obrigado, obrigado pelo carinho Pelas palavras É uma honra tá fazendo parte desse programa Onde já passaram tantas estrelas E... Vão mostrar algumas dessas composições, né? Que o Brasil inteiro conhece E agora a gente vai mostrar pra vocês aí de casa É isso aí, Marcão Tem umas modas que o menino escreveu E aí, rapaz Tem umas doída, viu? Tem muita moda boa Mais ou menos assim, ó Matheus Calan gravando aqui nessa aqui E a parte de você que soprar Vai me acompanhar Eu vou deixando um pouco Em cada mesa que eu sentar Cada dose que eu tomar Cada boca que eu beijar Pode demorar E a parte de você que soprar Vai me acompanhar Eu vou deixando um pouco Em cada mesa que eu sentar Cada dose que eu tomar Cada boca que eu beijar Pode demorar Mas ainda deixo de te amar Essa aqui tocou muito no Brasil inteiro Essa aí ele fez o homem chorar, mas com pressão Rapaz, foi a primeira música que eu escrevi Que foi sucesso mesmo, de verdade, no Brasil inteiro Aí depois veio Zona de Risco Zona de Risco Com o Fernando Sorocaba Com o Fernando Sorocaba também Show Eu tô A uma ligação De distância de você Mas se eu te ligar A gente vai correr Perigo A gente voltando Pra Zona de Risco É, essa também Tocou demais E tem mais No programa Bom, vamos lá Vamos fazendo Fazendo acontecer Mas vamos tocar uma a uma Que tá nas paradas aí Que vocês tão Mandando o Brasil Qual que é? Rapaz, essa daqui é a música Pro Caboclo Palmandado Alô você de casa, Marcão Que a mulher tá comandando Manda essa pro seu amigo aí Já vai filmando aí Coloca a TV pra gravar Que essa vai viralizar Essa é verídica É caso verídico O cara que tem a mulher Palmandado É mais ou menos aqui Essa vai pro C, rapaz Sertanejo nato, Marcão Mas é sertanejo, né? O homem tem que ser sertanejo Ela tá me podando de tudo Faz um mês que eu não faço churrasco Se eu toro umas modas na caixa Ela grita, desliga ou abaixa Ela implica seu grito no troco Ela joga meu uísque no ralo Tá perdendo a noção de tudo Tá querendo que eu só como mato Isso eu não faço, não Isso eu não faço Abre fogo nessa churrasqueira Deus me livre, mulher e quem queira Segue aí meu sinal de fumaça Hoje o risco, a faca é em casa Abre fogo nessa churrasqueira Deus me livre, mulher e quem queira Segue aí meu sinal de fumaça Hoje o risco, a faca é em casa Isso é meu jeito, eu amo o que eu faço Sou sertanejo mato E traz o que for ver Rapaz, o que tem disso não é brincadeira não Rapaz, o povo se identifica muito E falando em composição, essa a gente teve a honra de escrever com o Sorocaba Com o Sorocaba essa moda aí E a gente teve o prazer de gravar também, né? Bão demais Bão demais, graças a Deus É isso aí, Erick e Samuel Bom, vocês, a gente já sabe que já tem o material A internet está fazendo toda a diferença, né? Colocando aí, vai viralizando sempre os vídeos nas redes sociais E geralmente acontece ali primeiro Porque antigamente, o pessoal perguntei aí Já tem material gravado, já gravou o disco, já fez as questões Mas enfim, os clipes nunca vão deixar de ser feitos, né? Porque essa é uma maneira também de divulgar Como é que está essa preparação desse material? Como é que vocês estão trabalhando isso? É isso aí, a gente... Nós temos três músicas já gravadas Estamos produzindo mais duas, né? Mas... A gente não tem esse dom de escrever que os meninos têm, né? Rapaz, os homens... Mas daí é fácil de... É só vocês sentarem É só vocês sofrerem Igual nós sofreram levar umas gaias Que daí fica fácil Mas se sentar os dois, pegar o violão, sai umas modas aí Eu vou contar uma história aqui Começa a contar um que sofreu um pro outro Mas olha, eu comecei a escrever uma música Então, aí Eu acho que eu ia dar... Porque esse negócio... Uma vez eu parei pra contar... Ele é o João Gustavo, né? Igual sim, verdade É cara do João Gustavo Uma vez eu parei pra contar uma história pro carroceiro Até o burro começou a chorar Pois é Aí é doído, hein? Estão desarrumados que for, né? Quase que o burro carregou o seu É, velho Então vocês têm que ver que o negócio não é bronca, não Eu comecei a escrever uma música, né? A mulher tinha feito um acordo comigo E eu comecei a escrever uma música Ela voltou, a música acabou Não deu pra terminar Eu falei pra ela não Larga de novo Só até eu terminar de escrever isso aí Ou comade Larga do homem de novo Só até eu escrever isso Mas daí ela voltou Graças a Deus, né? Hoje a gente tem uma filha Coisa mais linda do mundo Tem que contar a história E a gente vai ouvir Mas vamos fazer uma das nossas? Vamos Essa aqui também é... Essa aqui é apaixonada, né? Aquele cara que não esquece a ex Porque cama de motel Não supera a ex De jeito nenhum, né? De rabo Puxa pra nós Mais uma cama bagunçada Liberdade, agenda livre De você zero saudade Outro corpo, outra suíte Pulando de quarto em quarto Passando de boca em boca Mais nenhuma com afinidade Pra tirar a minha roupa Tô mentindo pra verdade E em outras bocas Calando a saudade Eu já tentei ficar solteiro Mas o coração não fica Mais bagunça que na cama Você fez na minha vida Tô beijando outras bocas Lembrando da gente Essa saudade sua Tá inconveniente Eu já tentei ficar solteiro Mas o coração não fica Mais bagunça que na cama Você fez na minha vida Fracionou a saudade Em um beijo por vez Mas cama de motel Não supera a ex De jeito nenhum, né? Você tá doido Moda boa Puxa aí pro nosso intervalo E volto já Sou viajante do tempo Sou um cara valente Com os pés no chão E nessas idas e vindas Da terra Sigo os conselhos Do meu coração Sou viajante do tempo Sou um cara valente Com os pés no chão E nessas idas e vindas Da terra Sigo os conselhos Do meu coração Ei, meninos Já estamos no pé do oito de novo? Isso aqui é curtinho, né? Nem coisa de porco Vapte vupo O negócio tá no pé do oito Bom, você viu aí Como é que o tempo passa muito rápido Quando nós estamos aí Com esses talentos todos fazendo a diferença E jovens Com muita história pra contar E quando você vem aqui Com os Marrocos mais velhos Que já estão aí Trinta anos na estrada Realmente tem muitas histórias Mas esses meninos São precoces Por demais da conta E já estão numa carreira intensa Fazendo a diferença Por isso Que aqui no Rancho da Prosa O Rancho onde não tem tramela Tá deixando sempre aberto Senta em contato com a nossa produção Pra que você Também venha participar Venha participar Aqui nós temos um lugar Agradável Pra receber você e toda a sua equipe E com certeza Esse ano ainda Vamos fazer um grande evento Pra poder trazer Os nossos amigos Os convidados E todos aqueles Que já participaram conosco Pra fazer uma grande Uma grande violada aqui Pra fazer a coisa acontecer Tá bom? Então fique aguardando aí Que logo logo Vamos estar organizando tudo isso Mas o Cezinho e Matheus Fala com nós Agora A sede de vocês é em Maringá Isso Agora a gente A gente tá morando em Maringá Mas eu sou natural De presidente pro interior de São Paulo Eu sou o pé vermelho Nascido no Maringá Gazão Bicho do Paraná A gente se conhecia em Prudente Meus pais mudaram Quando eu era novinho Pra Prudente E aí lá Eu cresci em presidente Prudente E a gente se conheceu lá Dica-se de passagem Presidente Prudente Uma tremenda Uma cidade Onde nós temos grandes amigos Lá uma área Extraordinária Da pecuária brasileira Uma referência Uma referência A tal do cavalo Quarto de milha Quarto de milha Uma cidade Onde Onde Se falou em presidente Prudente Com certeza Tem Gente da cidade Em todo o Coneçu Do Mato Grosso do Sul Aqui no Estadão do Paraná Região de Marama Muita gente de Prudente Que tem propriedades aqui Que fazem a A movimentação Dessa grande locomotiva Verde e amarelo Que é o agronegócio Então vai aí um grande abraço Aos nossos heróis brasileiros Essa gente que faz a produção Que movimenta o PIB nacional E que coloca o Brasil Em destaque sempre A cada momento Pela produtividade Pela tecnologia E por muita coisa Que o agronegócio Tem trazido E tem feito E tem mantido A bandeira nacional Por toda a história A estrutura do planeta Terra É Brasil E o agronegócio Estão extremamente ligados Ajudando a alimentar o mundo E Presidente Prudente É com certeza Uma dessas cidades Que a gente tem o orgulho De falar Como é Maringá Como é Aí a região de Uberaba Uberlândia Minas Gerais Araguari Goiânia Nápoles O Estadão de Goiás Também Uma estrutura extraordinária O nosso querido E belo Mato Grosso O que nós tivemos Lá em Rio Verde Lucas do Rio Verde Chapada dos Guimarães Enfim Muita coisa boa Para a gente mostrar Para esse Brasil afora Então Nós temos a honra De lembrar Com muito carinho De todos esses lugares Por onde a gente já passou Ô Marcão Você estava falando Que nós é novo Nós está igual O carro de prefeitura É novo de ano E ruim de estrada De KM Que rodamos Falando de Goiânia Eu já morei em Goiânia Matheus já morou São Paulo Capital Já rodamos Você está doido Campo Grande Cantei nos barzinhos Lá em Campo Grande E o legal Que é o seguinte Eu e o Cezinha A gente é recente Também E o Cezinha tem Sete anos de dupla Mas eu já Eu cantei solo antes O Cezinha teve Outra dupla E aí depois O Cezinha mudou Para Goiânia E eu cantando Sozinho Fui para Campo Grande Campo Grande Fui para São Paulo E aí cara Antes da pandemia Ali a gente montou A dupla E as coisas Começam a acontecer Para nós Graças a Deus A gente Foi o irmão Que a vida me deu Que a música me deu E porra A gente tem uma amizade Uma parceria muito boa É uma grande família Inclusive Campo Grande É uma cidade Uma cidade extraordinária Teve aqui comigo agora Esses dias Fazendo alegria É o Fábio Caida Aquele arpista Que faz a diferença O Fabinho O Camiludo Pensa no Fabinho Teve aqui conosco Fazendo a diferença Também Tostão e Guarani Muiões de Mariano Muiões de Mariano No Rancho da Prosa Foi bem antes Da garagem do Faltão Então aqui são amigos De longa data Bom demais E a gente vai ouvir Vamos ouvir agora Essa música aqui Que a gente teve o prazer De gravar Com participação Do Cleiton Romário Chama-se Se eu beber uma lata Bom demais É boa O jeito de boa Vai ficar Pra outra Eu tô num tratamento Já tá meio lento E com bebida Isso vai piorar Eu sei que é engraçado Me ver desse jeito Regulsando gole e lampeões Se eu embalar no álcool Eu perco o freio Vou procurar quem não me ama Aí desanda É que se eu beber uma lata Eu vou parar naquela cama Aí desanda É que se eu beber uma lata Eu vou parar naquela cama Aí desanda É que se eu beber uma lata Vou procurar quem não me ama Vou procurar quem não me ama Vou procurar quem não me ama Se tomar uma, Marcão, já era É pobreza E Eric e o Samuel Vocês agora começaram Estão fazendo trabalho mais aí Na região de Na região de Cabo Morão Como é que tá a estrutura Estão com toda a estrutura de banda também Ou só a dupla Trabalhamos também com estrutura de banda Eventos de cidade Rodeio Mas assim A dupla É bem recente E é raiz Eu vim de banda gaúcha Eu toquei muito baile na vida Fala em Cabo Morão Tem também o pessoal gauchesco lá Vixe, vixe Tem bastante Grupo Minuana de lá Minuana de lá Referência no sul, né Inclusive por ter o intermédio Quero já aproveitar Pra você convidar Pra vir participar aqui conosco A gauchada Que aqui também tem A área do tradicionalismo Pra vir pra cá Pra fazer Pra fazer os gaitaços aqui Com certeza E fazer a coisa acontecer Falando em gaitaços Da próxima vez que a gente vem Já tô me convidando Já tá convidando Dá pra gente trazer um gaiteiro Um bagual que toca Você sabe que eu sempre peço Pro pessoal Que o acordeão Ela sempre dá uma Dá uma pegada Faz um peso Eu vou falar um trem Pra vocês Eu vou O tal do menino do acordeão Você ia ver Se as vezes Eu ia tá cantando com vocês O acordeão é lindo demais Eu não vou falar Só não vou falar Onde você ia tá tocando Porque era proibido No momento Mas eu sei Eu sei bem Aproveitar Vou dar um grande abraço A dona Sônia D.P.L. Que nos acompanha aqui também A Nadele Toda a produção do Ronde da Prosa Que fazendo a diferença E ó E aí Aproveita e chama os meninos Porque O que que acontece Nós temos uma audiência Muito grande no Rio Grande do Sul Inclusive O Rancho da Prosa É um dos poucos programas Que registrou A passagem Do Padre Roque Gonzales Afonso Rodrigues O Rio Grande do Castilho Na margem esquerda Do Rio Uruguai Foram 170 km de cavalgada Ali na trilha Do Santos Márteres Inclusive No dia 3 de maio De 2026 Vai acontecer Os 400 anos Dessa história Então a gente tem Os acompanha No Rio Grande do Sul E a gente continua Sendo solidário A essa grande Catástrofe que aconteceu Que a gente sabe Que deixou o estado De uma condição Bastante complicada Mas o povo É muito guerreiro Porque não presta Aliás os políticos Não vale uma grama Mas o povo É guerreiro É guerreiro E faz a coisa acontecer E por isso Que a união Faz a força E por isso Que a gente Quando fala Do Rio Grande do Amado A gente tem um carinho Especial Com todos vocês Bom, o que a gente Vai ouvir agora? Então, Eric Vamos aproveitar O gaiteiro não veio É verdade Mas a gente pode fazer Uma que não pode Faltar no nosso show Meu Deus do céu Aquela você já sabe Um da grota Acho que ninguém ganha Um pedaço Fui criado na campanha Em um chudebato Por isso é que eu canto assim Pra relembrar meu passado Eu me criei arremendado Dormindo pelos galpões Perto de um fogo de chão Coçadelo em fumaçado Quando rompe a estreladão A quinta chaleira Já casa no clare ao dia Do pingo de ar e o relixa Na estrevaria Enquanto uma saracura Vem cantando puleirada Escuto o grito do sovo Ela no piquete Relixa o pôdo tordido Na boca da noite Me aparece um zurilho Remi já perto de casa Prontica com a cachorrada Faltou, Gaiteiro Rapaz, você vai fazer Essa música inteira Dá uns três horas de música Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos É boa demais De Edson Qual o ano que você participava? Rapaz, meu pai na verdade Eu comecei a tocar com meu pai Meu pai tocou bastante No estado de São Paulo Pouco antes de eu nascer Quando eu comecei A ingressar no mundo da música Como baterista A dupla chamava Rony e Roberto Tocaram bastante Mais de vinte anos Mas era mais uma estrutura De show baile Apesar da dupla ser sertaneja A área que mais atuava Era na área do bailão mesmo E eu comecei por ali com treze anos Hoje eu tenho vinte e oito Sou desse tamanhinho Imagina com treze Eu chegava pra tocar O povo falava Não, não vai dar conta Vai comentar E era cinco horas de baile batido Batera Bom demais Vixe, é gostoso, hein Era bateria? Você era baterista? Baterista, aham Bacana Legal, mas é isso aí Realmente faz toda a diferença O meu microfone tá bom? Tá saindo bem? Legal Então, mas é isso aí que é A parte bacana Então tem história, né? Todo mundo tem história na música E a coisa fazendo acontecer Vocês também começaram menininho, não? Comecei cedo E eu comecei com doze anos de idade Doze? Doze anos Já tocava Já com treze, quatorze anos Já gravei meu CD Lá em Campo Grande E aí já comecei a cantar nos barzinhos Você começou a gravar em Campo Grande? Comecei em Campo Grande Com a família do meu pai Do Mato Grosso do Sul, né? A família do meu pai Par de pai De onde? Que região? Campo Grande mesmo Campo Grande, capital Ali perto do Do Cabeça de Boi ali Terminando a Afonso Pena ali Alô, povo do Campo Grande Um abraço pro povo aí E aí, cara A minha infância Foi ali em Campo Grande Então eu cresci Ouvindo muita moda Chamamé, né? Essa moda antiga É o berço do Chamamé Marlon, Marciel E aí, cara Eu comecei Bem novinho Então minha base sertaneja Foi ali dentro de Campo Grande E aí eu gravei meu primeiro CD lá Comecei a cantar na região De Presidente Prudente Campo Grande Fazer os barzinhos E eu já ia pra cima Com 16 anos Meu pai me emancipou Pra poder fazer Viver da música e tal Sempre pro meu pai Minha mãe Graças a Deus Sempre me apoiou também Família é o Com certeza É o exemplo De tudo isso, né? Porque lá em casa Assim, eu venho de uma família Que é duas meninas E eu de menino só E aí, desde guri Eu sempre quis a música, né? Sempre A minha mãe Quando tava grávida de mim Ela teve desejo De tocar violão E aí eu aprendi Tocar violão sozinho Porque esse violão Que tava lá Eu aprendi nele E foi indo E foi indo, foi indo, foi indo E a música foi tomando conta E eu virei um dia pro meu pai Falei, ó Você pode parar Porque o meu negócio Não é faculdade não O meu negócio é música E você vê como é Como é as coisas É... Não... Parece assim Ah, você tá inventando isso aí Pra poder falar que é Não, mas não é A minha mãe também Quando tava grávida Quis aprender a tocar violão Meu pai comprou um violão Ela pegou ali e tal Mas por conta da gravidez Cuidado do menino Encostou o violão na... Lá no... E ficou lá E aquele violão ficou lá Uns 14, 15 anos Aí eu Um pouquinho mais de idade Com os 14, 15 anos Comecei a pegar o violão E aprendi também sozinho E a gente tem Essa questão parecida, né A gente começou Com os desejos Das nossas mães Se tornaram a nossa profissão Mas na verdade Não só isso É parecida Eu e o Cezinha Passamos por muitas coisas Juntos assim Levamos o cano Dos mesmos empresários Tando separados É, a história é longa, amigo Não tem história pra contar, amigo Entendeu? Não, não tem história Que eu serei por grão Chama a Manoel aí mais, Marcos O que que eu vou ouvir? Vamos ouvir agora Uma moda, né Cezinha? Puxa uma moda aí pra nós Essa moda aqui Eu vou falar pra vocês Quanta história eu tenho inventado Para estar aqui, aqui ao seu lado E nem se dá conta aqui Faço tudo porque sei Sei que pensas que já não sou mais sincero Sei que pensas que já não tenho remédio Demorei pra perceber E sem ti não sei viver E agora que não estás aqui E não custa quanta falta me ver Sei que falei e te peço perdão Da melhor forma que eu encontrei Abrindo as portas do meu coração Que está sempre ensinando você Que está sempre ensinando você Não há nada para comparar O tremendo vazio que deixa Desenho Desenho Minha vida me fez crescer Só agora foi que aprendi Sei que falhei e te peço perdão Da melhor forma que eu encontrei Abrindo as portas do meu coração Que está sempre esperando você Não há nada para comparar O tremendo vazio que deixas em mim Fiz mudado, minha vida me fez crescer Só agora foi que aprendi E o dia é um século sem ti Sem ti Rapaz, essa é uma das músicas também que é muito exercitada Mato Grosso e Matias É, sou 40 anos Show demais Bom demais Então vamos sempre para o intervalo Ainda não, ainda não tem mais um Ainda dá mais um tempinho aqui Então vamos aqui para o Eric, para o Samuel Bom, escuta aqui, qual que nós vamos ouvir agora? Porque é um negócio que nós estamos com um tempo bastante encurtinho aqui Vamos aproveitar o embalo da moda, né? Faz uma que a gente gosta de tocar Vamos lá, todos os shows Não tem mais um tempo que a gente gosta de tocar Sentimento sem fim Amo você, ninguém mais Me deixou assim Sombra na escuridão Arrancou de mim Apaz o sorriso e a razão É no som da viola que o peito chora Essas duas siluas jocas na lua Ai amor, ai amor Essas duas siluas jocas na lua É no som da viola que o peito chora Essas duas siluas jocas na lua Ai amor, ai amor Essas duas siluas jocas na lua Trem bom e coisa boa, hein? Vamos de mais da conta, saindo o próximo intervalo e volto já Sou viajante do tempo Sou um cara valente Com os pés no chão E nessas idas e vindas da terra Sigo os conselhos do meu coração Sou viajante do tempo Sou um cara valente Com os pés no chão E nessas idas e vindas da terra Sigo os conselhos do meu coração Ei meninos, já estamos no pé do oito de novo? Isso aqui é curtinho, né? Nem coisa de porco Vapte vup, o negócio está no pé do oito Bom, você viu aí Como é que o tempo passa muito rápido Quando nós estamos aí Com esses talentos todos fazendo a diferença E jovens com muita história para contar E quando você vem aqui com os Marrocos mais velhos Que já estão aí 30 anos na estrada Realmente tem muitas histórias Mas esses meninos são precoces por demais da conta E já estão numa carreira intensa Fazendo a diferença Por isso que aqui no Rancho da Prosa O Rancho onde não tem tramela Está deixando sempre aberto Senta em contato com a nossa produção Para que você também venha participar Venha participar aqui Nós temos um lugar agradável Para receber você e toda a sua equipe E com certeza Esse ano ainda vamos fazer um grande evento Para poder trazer os nossos amigos Os convidados E todos aqueles que já participaram conosco Para fazer uma grande violada aqui Para fazer a coisa acontecer Tá bom? Então fique aguardando aí Que logo logo vamos estar organizando tudo isso Mas o Cezinho e Matheus Fala com nós Agora A sede de vocês é em Maringá Isso, agora a gente está morando em Maringá Mas eu sou natural de Presidente Prudente Superior de São Paulo Eu sou o pé vermelho Nascido no Maringazão Bicho do Paraná A gente se conhecia em Prudente Meus pais mudaram quando eu era novinho Para Prudente E aí lá Eu cresci em Presidente Prudente E a gente se conheceu lá Diga-se passagem Presidente Prudente Uma tremenda cidade Onde nós temos grandes amigos Lá uma área extraordinária Da pecuária brasileira Uma referência Uma referência A cidade do Carvalho O Car de Milha O Car de Milha Uma cidade onde Se falou em Presidente Prudente Com certeza Tem gente da cidade Em todo o Coneçu do Mato Grosso do Sul Aqui no Estadão do Paraná Região de Marama Muita gente de Prudente Que tem propriedades aqui Que fazem a movimentação Dessa grande locomotiva Verde e amarelo Que é o agronegócio Então vai aí um grande abraço Aos nossos heróis brasileiros Essa gente que faz a produção Que movimenta o PIB nacional E que coloca o Brasil Em destaque sempre A cada momento Pela produtividade Pela tecnologia E por muita coisa Que o agronegócio Tem trazido E tem feito E tem mantido A bandeira nacional Por toda a história A estrutura do planeta Terra É Brasil E o agronegócio Estão extremamente ligados Ajudando a alimentar o mundo E o Presidente Prudente É com certeza Uma dessas cidades Que a gente tem orgulho De falar Como é Maringá Como é Aí a região de Uberaba Uberlândia Minas Gerais Araguari Goiânia Nápoles O Estadão de Goiás Também Uma estrutura extraordinária O nosso querido E belo Mato Grosso O que nós tivemos Lá em Rio Verde Lucas do Rio Verde Chapada dos Guimarães Enfim Muita coisa boa Para a gente mostrar Para esse Brasil afora Então nós temos a honra De lembrar com muito carinho De todos esses lugares Por onde a gente já passou Pô Marcão Você estava falando Que nós é novo Nós está igual O carro de prefeitura É novo de ano E ruim de estrada De KM Porque rodamos Falando de Goiânia Eu já morei em Goiânia Matheus já morou São Paulo Capital Já rodamos Você está doido Campo Grande Cantei nos barzinhos Lá em Campo Grande E o legal é que é o seguinte Eu e o Cezinha A gente é recente também E o Cezinha tem sete anos de dupla Mas eu já Eu cantei solo antes O Cezinha teve outra dupla E aí depois O Cezinha mudou para Goiânia E eu cantando sozinho Fui para Campo Grande Campo Grande fui para São Paulo E aí cara Antes da pandemia ali A gente montou a dupla E as coisas começaram a acontecer Para nós Graças a Deus A gente Foi o irmão que a vida me deu Que a música me deu E porra A gente tem uma amizade Uma parceria muito boa É uma grande família Inclusive Campo Grande Uma cidade Uma cidade extraordinária Teve aqui comigo agora Esses dias fazendo alegria É o Fábio Caida Aquele arpista Que faz a diferença O Fabinho O Cabeludo O Cabeludo Toca demais Rapaz Pensa Pensa no Fabinho Teve aqui conosco Fazendo a diferença Também Tostão e Guarani Bom demais Muiões de Mariano Muiões de Mariano No Rancho da Prosa Foi bem antes da garagem do Faltão Então aqui são amigos aí De longa data Bom demais O que a gente vai ouvir? Vamos ouvir agora Essa música aqui Que a gente teve o prazer De gravar Com participação É né Do Cleiton Romário Cleiton Romário Chama-se Se Eu Beber Uma Lata Bom demais Essa é boa Um jeito de boa Vai ficar pra outra Eu tô num tratamento Já tá meio lento E com bebida Isso vai piorar Eu sei que é engraçado Viver desse jeito Regulsando o gole e lampeões Se eu embalar no álcool Eu perco o freio Vou procurar quem não me ama Aí desanda É que se eu beber uma lata Eu vou parar naquela cama Aí desanda É que se eu beber uma lata Eu vou parar naquela cama Aí desanda É que se eu beber uma lata Vou procurar quem não me ama Vou procurar quem não me ama Se tomar uma Marcão É pobreza E Eric E o Samuel Vocês agora começaram Estão fazendo trabalho mais aí na região de Da região de Cabo Morão Como é que tá a estrutura? Estão com toda a estrutura de banda também? Ou só a dupla? Trabalhamos também com estrutura de banda Eventos de cidade Rodeio Mas assim A dupla é bem recente E é raiz né Eu vim de banda gaúcha Eu toquei muito baile na vida Fala isso aqui Tem também o pessoal gauchesco lá Vixe Tem bastante Grupo Minuana de lá Minuana de lá Referência no sul né Inclusive por ter o intermédio Quero já aproveitar pra você convidar Pra vir participar aqui conosco A gauchada Que aqui também tem A área do tradicionalismo Pra vir pra cá Pra fazer Pra fazer os gaitaços aqui Com certeza E fazer a coisa acontecer Falando em gaitaços Da próxima vez que a gente vem Já tô me convidando Já tô me convidando Dá pra gente trazer um gaiteiro Bagual que toca com a gente Você sabe que eu sempre peço Pro pessoal Que o acordeão Ela sempre dá uma Dá uma pegada Faz um peso Eu vou falar um trem Pra vocês Eu vou O tal do menino do acordeão Você ia ver Se as vezes Eu ia estar cantando com vocês Acordeão é lindinho demais Eu não vou falar Só não vou falar Onde você ia estar tocando Porque era proibido No momento Mas eu sei Eu sei bem Aproveitar Vou dar um grande abraço A Dona Sônia de Peire Que nos acompanha aqui também A Nadella e toda a produção Do Rancho da Prosa Que fazendo a diferença E aí Aproveita e chama os meninos Porque o que acontece Nós temos uma audiência Muito grande no Rio Grande do Sul Inclusive O Rancho da Prosa É um dos poucos programas Que registrou A passagem Do Padre Roque Gonzales Afonso Rodrigues João de Castilho Na margem esquerda Do Rio Uruguai Foram 170 km de cavalgada Ali na trilha Dos Santos Mártires Inclusive No dia 3 de maio De 2026 Vai acontecer Os 400 anos Dessa história Então a gente tem A oportunidade De trazer Também a música Os talentos Mas contando A história do país Trazendo a movimentação E mostrando o quanto Esse país é rico Por isso que Quando você fala Do Rio Grande do Sul Nós temos ali Uma cultura Completamente diferente E de fato Passando as fronteiras Do Rio Uruguai A gauchada Hoje está até Nos Estados Unidos Com certeza Lá também Mas é uma locomotiva Da produtividade Então inclusive Quero mandar um grande abraço A todos que nos acompanham No Rio Grande do Sul E a gente continua Sendo solidário A essa grande Catástrofe Que aconteceu Que a gente sabe Que deixou o estado De uma condição Bastante complicada Mas o povo É muito guerreiro O que não presta Lá é aos políticos Não vale uma grama Mas o povo É guerreiro É guerreiro E faz a coisa acontecer E por isso Que a união Faz a força E por isso Que a gente Quando fala Do Rio Grande do Amado A gente tem um carinho Especial Com todos vocês Bom, o que a gente Vai ouvir agora? Então, Eric Vamos aproveitar O gaiteiro não veio É verdade Mas a gente pode fazer Uma que não pode Faltar no nosso show Meu Deus do céu Aquela você já sabe O da grota Acho que ninguém Vamos fazer um pedaço Um pedaço Fui criado na campanha Em um chute Bate Por isso É que eu canto assim Pra relembrar Meu passado Eu me criei Arremendado Dormindo pelos galpões Perto de um fogo De chão Boçando ele Enfumaçado Quando rompe a estreladão Aquenta a chaleira Já casa no clare ao dia Do pingo de arreio Relincha na estrevaria Enquanto uma saracura Vai cantando Puleirada Escuto o grito doçudo Ela no piquete Relincha o pôr do tordio Na boca da noite Me aparece um zurilho Em mim já perto de casa Prontica com a cachorrada Faltou, Gaite Rapaz, você vai fazer Essa música inteira Dá uns três horas de música Mais ou menos Mais ou menos Mais de vinte anos Mas era mais uma estrutura De show baile Apesar da dupla ser sertaneja A área que mais atuava Era na área do bailão mesmo E eu comecei por ali Com treze anos Hoje eu tenho vinte e oito Sou desse tamanzinho Imagina com treze Eu chegava pra tocar O povo falava Não, não vai dar conta Vai comentar E era cinco horas De baile batido Batera Bom demais Vixe, é gostoso Era baterista Baterista Bacana Legal Mas é isso aí Realmente faz toda a diferença O meu microfone Tá bom, é, Boric? Tá saindo bem? Legal Então, mas é Isso aí que é a parte bacana Então tem história, né? Todo mundo tem história na música A coisa fazendo acontecer Vocês também começaram menininho? Comecei cedo E eu comecei com doze anos de idade Doze? Doze anos Já tocava Já com treze, quatorze anos Já gravei meu CD Lá em Campo Grande E aí já comecei a cantar nos barzinhos Você começou a gravar em Campo Grande? Comecei em Campo Grande Porque é a família do meu pai Do Mato Grosso do Sul, né? A família do meu pai Pai de pai De onde? Que região? Campo Grande mesmo Campo Grande, capital Ali perto do Do Cabeça de Boi ali Terminando a Afonso Pena ali Alô, povo do Campo Grande Um abraço pro povo aí E aí, cara A minha infância Foi ali em Campo Grande Então eu cresci Ouvindo muita moda Chamamé, né? Essa moda antiga É o berço de chamar Marlon, Marciel E aí, cara Eu comecei Bem novinho Então minha base sertaneja Foi ali dentro de Campo Grande E aí eu gravei meu primeiro CD lá Comecei a cantar na região De Presidente Prudente Campo Grande Fazer os barzinhos E eu já ia pra cima Com dezesseis anos Meu pai me emancipou Pra poder fazer Viver da música e tal Sempre pro meu pai Minha mãe, graças a Deus Sempre me apoiou também Família é o... Com certeza É o exemplo de tudo isso, né? Porque lá em casa, assim Eu venho de uma família Que é duas meninas E eu de menino só E aí, desde guri Eu sempre quis a música, né? Sempre A minha mãe, quando tava grávida de mim Ela teve desejo de tocar violão E aí eu aprendi A tocar violão sozinho Porque esse violão que tava lá Eu aprendi nele E foi indo, foi indo, foi indo E a música foi tomando conta E eu virei um dia pro meu pai Falei, ó Você pode parar Que meu negócio não é faculdade Meu negócio é música E você vê como é as coisas É... Não... Parece assim Ah, você tá inventando isso aí Pra poder falar que é Não, mas não é A minha mãe também Quando tava grávida Quis aprender a tocar violão Meu pai comprou um violão Ela pegou ali e tal Mas por conta da gravidez Cuidado do menino Encostou o violão na... Lá no... E ficou lá E aquele violão ficou lá Uns 14, 15 anos Aí eu Um pouquinho mais de idade Com os 14, 15 anos Comecei a pegar o violão E aprendi também sozinho E a gente tem essa questão parecida A gente começou Com os desejos das nossas mães Se tornaram a nossa profissão Na verdade Não só isso É parecida Eu e o Cezinha passamos por muitas coisas juntos Assim no meio Levamos o cano dos mesmos empresários Tando separados É... A história é longa, amigo Os treiná-los Tem história pra contar, amigo Entendeu? Os treiná-los O que que nós vamos ouvir? Vamos ouvir agora uma moda, né, Cezinha? Puxa uma moda aí pra nós Essa moda aqui Eu vou falar pra vocês Quanto história eu tenho inventado Para estar aqui, aqui ao seu lado E nem se dá conta aqui Faço tudo porque sei Sei que pensas que já não sou mais sincero Sei que pensas que já não tenho remédio Nem demorei pra perceber E sem ti não sei viver E agora que não estás aqui E não custa quanta falta me fez Sei que falei e te peço perdão Da melhor forma que eu encontrei Abrindo as portas do meu coração E está sempre ensinando você Não há nada para comparar O tremendo vazio que deixas em Desmodado minha vida me fez crescer Só agora foi que aprendi Subiu Sei que falei e te peço perdão Da melhor forma que eu encontrei Abrindo as portas do meu coração E está sempre ensinando você Não há nada para comparar O tremendo vazio que deixas em mim Desmodado minha vida me fez crescer Só agora foi que aprendi E o dia é um século sem ti Sem ti Sem ti Rapaz, essa é uma das músicas também que é muito... Mato Grosso e Matias É, eu sou 40 anos Show demais Bom demais Então vamos sempre Intervalo ainda não Ainda não tem mais um Nada mais um tempinho aqui Então vamos aqui para o Eric Para o Samuel Bom, escuta aqui Qual que nós vamos ouvir agora? Porque é um negócio que nós estamos com o tempo Bastante encurtinho aqui Vamos aproveitar o embalo da moda, né? Faz uma que a gente gosta de tocar muito Nos shows Não tá fácil ficar Sem teu amor aqui Que saudade que dá Chego a ter dor de mim Meu amor é assim Um bruto e sincero demais Sentimento sem fim Amo você Ninguém mais Me deixou assim Sombra na escuridão Arrancou de mim A paz O sorriso E a razão É no som da viola Que o peito chora Essas duas siluas Jocas na lua Ai amor Ai amor É no som da viola Que o peito chora Essas duas siluas Jocas na lua Ai amor Ai amor Essas duas siluas Jocas na lua Ai amor Que bom e coisa boa Vamos de mais na conta Sendo o próximo intervalo E volto já Sou viajante do tempo Sou um cara valente Com os pés no chão E nessas idas e vindas da terra Sigo os conselhos do meu coração 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 Sigo os conselhos do meu coração